Bom dia a todos, eu sou o Carlos Hamilton, vice-presidente de Finanças do Banco do Brasil. Gostaria de compartilhar com vocês alguns dos principais números do resultado do terceiro trimestre, bem como algumas percepções. Em nove meses, nós alcançamos um novo resultado recorde na história do Banco do Brasil. E isto reafirma o acerto da estratégia de mudança de mix na direção de clientes, varejo tanto pessoa física como pessoas jurídicas e sinaliza a sustentabilidade dos negócios do Banco do Brasil. O lucro líquido ajustado totalizou R$ 13,2 bilhões, representando crescimento de 36,8% em relação ao observado nos novos primeiros meses do ano passado. Com isso, o retorno sobre patrimônio se elevou para 17,5%, sendo o maior retorno observado desde dezembro de 2012. Falando de tarifas, as receitas com prestação de serviços totalizaram R$ 21,7 bilhões, um crescimento de 7,3% na comparação anual. O indicador de eficiência atingiu 35,3%, recorde de toda a história do Banco do Brasil. Agora, falando sobre crédito, como um todo, a carteira somou R$ 686,7 bilhões, portanto, se manteve praticamente estável na comparação com o valor observado no trimestre anterior. Em linha com a estratégia de migração para um mix mais rentável, destaca-se o crescimento da participação do crédito no segmento varejo, tanto PF quanto PJ. Sobre capital, encerramos o trimestre com 10,24% de capital principal, um aumento de 58 pontos base em relação a setembro de 2018. Lembro a vocês que o Guidance para 2019 ficou suspenso durante o período da oferta pública de ações realizada pelo Banco do Brasil, mas já está novamente vigente. Dos nove indicadores anunciados, cumprimos sete. Para o indicador carteira de crédito PJ, a tendência é que o desempenho convirja para o intervalo anteriormente anunciado. É fato que a carteira de crédito rural apresentou performance abaixo do esperado. Por isso, revisamos o intervalo do Guidance para um crescimento entre 0,5% e 3%. Para o indicador de lucro líquido ajustado, atualizamos nossas estimativas e agora trabalhamos com o intervalo entre R$ 16,5 e R$ 18,5 bilhões. Pessoal, obrigado e um abraço a todos.